Olá pessoal, aqui é o Foro Flores do canal Flores E bem, esses dias ficou sem vídeo É que eu não tava muito afim de fazer uma análise em si só do episódio 8 Tão em fazer uma análise da temporada toda O que eu achei dela, o que eu espero pra próxima E é isso, não antelei vídeo esses dias Porque não dá muita vontade de fazer Tava sem a criatividade e pouco motivado pra fazer E agora acho que eu vou tentar dar uma voltada Pra não deixar o canal parado né E bem, bora pro vídeo Bom, a temporada em si foi interessante Deu uma boa iniciada no início com aqueles 3 episódios Que no final deu aquele Não acredito nisso Mas foi bem interessante Os 3 primeiros episódios Já deu uma boa pegada assim na série pra trazer as pessoas pra ele Os episódios seguintes Foi mais calor na ação Acho que é assim que se fala Que foi aumentando mais e mais a Teor da série Deixando mais adulto aos poucos E isso acabou deixando a série Mais violenta claramente Tanto que se notar Na logo vai tá cada vez mais sangue Na logo de cada episódio O que foi uma pegada interessante Eu notei quando tava no episódio 6 isso Acabei notando que ele acabou ficando com mais e mais sangue Até que no episódio 8 Parecia que não tinha mais azul Era só sangue Bem, o episódio 8 O episódio 8 Que é o principal que a gente tem que falar aqui Foi interessante Ele deixou um bom tempo de luta Do Mark e do pai dele O pai dele tentando convencer ele A mudar de lado Pra conquistar a terra e tudo mais E o Mark não Não, o Akemiu lá e tal Elas começaram a brigar Eu ainda acho que o Mark bateu demais Eu acho que não teria nem muitas chances Tipo, ele não teve muitas chances Mas eu acho que ele ainda conseguiu aceitar muito golpe E na HQ eu acho que o Mark fica bem mais detonado do que aquilo Mas bem O episódio O episódio em si foi interessante Ainda mais depois de tudo que aconteceu E ainda chegou a parte final Que o Alien perguntou o que ele ia fazer agora Aí mostrou uma cena de tudo que ia acontecer Ou coisas que estavam acontecendo naquele momento Foi interessante Até deixando uma prévia Do que vai acontecer na próxima temporada O que eu espero que seja muito boa Pra falar a verdade Eu acho que isso Eu acho que a próxima temporada Tem muita chance de ser bem menor que essa Porque a primeira temporada Assim Até na HQ Os primeiros episódios assim Os episódios eram mais Sabe o que eu posso dizer Mais baixos Apresentando o universo Como o universo já estava estabelecido Eles podem avançar bem mais agora na história E deixar tudo maior, sabe Bom Eu espero que a próxima temporada Seja uma boa temporada Como eu já disse E que não demore muito pra chegar, né Espero que até ano que vem Já esteja aí Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostarem Deixem o seu like E torçam pra uma nova temporada Chegar no início do ano que vem E até a próxima E até a próxima